Olá, querido aluno, querida aluna da EJA, seja bem-vindo a mais uma aula. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí assistindo. Eu sou a professora Laíse e hoje nós vamos ter mais uma aula de matemática. Vamos lá? Essa aqui é a equipe que preparou essa aula para vocês, professora Clésia, eu e professora Nádia. E nós vamos começar com essa imagem aqui que traz essa frase. Você é capaz de muito mais do que você imagina. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes nós imaginamos que somos capazes de algo, mas nós podemos muito mais? Acredite nisso, que às vezes você acha que só pode chegar até um certo ponto. Não, eu vou estudar só para concluir até a oitava série, só para concluir o ensino médio, vou só pegar meu diploma. Não, eu só quero aprender a ler para assinar meu nome. Não, você é capaz de muito mais do que isso. E é isso que nós estamos aqui para fazer, para te inspirar a buscar muito mais. Vamos aqui para algumas dicas de estudo que eu passei na última aula e vou passar aqui novamente. Dicas de estudo que são importantes para o estudo de matemática. Busque um momento apropriado para os seus estudos, preferência um momento em que você não esteja fazendo outra coisa e você dedique só para aquilo. Eu sei que é difícil, né, dentro da rotina de quem trabalha, de quem tem filhos. Você pode, por exemplo, no momento em que sua criança estiver estudando, você estudar também junto. Vamos lá, vamos lá, você faz o seu dever, eu faço o meu. E aí você tem esse momento de estudo e a criança vai adorar aquilo, né, porque já pensou? Você vai achar o máximo de estar estudando junto com sua mãe ou com seu pai. Coloque o estudo dentro da sua rotina como um hábito. Não é só estudar quando tem uma prova, quando tem um trabalho para fazer. É estudar todos os dias. Ah, prova e vou estudar o quê? Todos os dias tem assunto. Se você tem uma atividade, que assunto é aquela atividade? A adição? Ah, tá bom. Vou fazer uma conta aqui. Vou ver o que foi que a Pró falou. Eu pego o caderno, só o ato de pegar o caderno e relembrar aquilo que foi feito naquele dia, eu já estou estudando. Isso também é estudar. E isso também faz com que o meu cérebro reforce aquele conhecimento que foi feito naquele dia daquela aula. Aquilo que eu aprendi naquele dia vai ser reforçado. Então, o estudo tem que ser um hábito. Assim como escovar o dente, o seu dente não vai ficar limpo se você escovar ele uma vez na semana. Você não vai ficar cheiroso se tomar banho uma vez só no dia de sábado. Não, né? Então, o estudo também tem que ser um hábito, todos os dias. Faça muitos exercícios. Lembre-se que matemática é repetição. Seja exercício de fazer contas, de resolver problemas, de coisas novas que você está aprendendo. Sempre faça exercícios. Mesmo que a Pró tenha passado poucos, você já fez todos. Mude os números. Você pode fazer aquela mesma atividade colocando outros números. Essa é uma dica que eu te dou. E se você não puder aprender, não tiver onde buscar outros exercícios, não tem internet, não tem um livro, você só faz aquele mesmo com outros números diferentes. Tire suas dúvidas com os professores quando estiver fazendo as atividades. Não deixe para a hora da prova. Na hora da prova, o professor não vai te tirar sua dúvida de como fazer. Ele pode até explicar na questão. E olha lá, gente, a gente só lê a questão no máximo. A hora da prova é para fazer a prova, para você mostrar o que você já sabe. Não para aprender o que você não aprendeu. O momento de aprender na hora das atividades, não é? A hora da prova é só para mostrar o que você já sabe. Se você não aprendeu, é porque deixou de tirar a dúvida no momento oportuno, que é na hora das atividades. Tente aplicar o que você aprendeu no seu cotidiano. Isso é também uma forma de reforçar os seus estudos, de reforçar o seu aprendizado. Você aplica aquilo que você aprendeu. Vai chamando as coisas no nome certo, falando da forma certa, ao invés de você fazer uma conta de cabeça, faz uma conta no papel, usando o algoritmo do jeito que a prova ensinou. Entendeu? Fazendo aquilo, usando aquilo que você aprendeu na escola no seu dia a dia. Lógico, dentro do que é possível, né? Se você está com pressa, você não vai fazer a conta no papel que vai demorar mais. Mas no momento que você puder, você faz aquilo que é possível. Então, na última aula, nós estudamos sobre a história da matemática e como ela se desenvolveu ao longo da história da humanidade. Vimos que a matemática ajudava os seres humanos a entenderem e desvindarem os mistérios da natureza. Compreendemos que esta área do saber pertencia a poucos, mas que atualmente se tornou acessível a todos através da educação. Tudo isso foi o que nós vimos na nossa aula de matemática anterior. E, a partir de hoje, nós vamos iniciar o nosso assunto do dia, que são os grandes matemáticos da história. Hoje, nós vamos conhecer a história de grandes matemáticos que se dedicaram ao estudo dessa área do saber e contribuíram grandemente para o desenvolvimento da humanidade. Porque eu fui falando que o conhecimento que alguém construía servia de base para que outro construísse conhecimento a partir daquilo. Então, assim, esses matemáticos que nós vamos conhecer hoje foram importantes para o desenvolvimento da humanidade. Talvez para nós termos hoje, nós temos lâmpadas, carros, celulares, essas pessoas foram importantes. Pitágoras é o primeiro que nós vamos conhecer hoje. O seu ano de nascimento e morte, a época em que ele viveu, foi de 570 a 495 antes de Cristo, na Grécia, que foi o seu país. Por causa de seus estudos, Pitágoras é reconhecido como o pai da matemática clássica. Desenvolveu e popularizou o que foi fundamental para o avanço da geometria. O teorema de Pitágoras se refere à área da trigonometria, que estuda os triângulos. E é muito utilizado até hoje nas aulas de geometria. Vocês são do estágio 3, né? No estágio 4 ou 5, vocês vão conhecer Pitágoras. E vocês vão utilizar tanto esse teorema de Pitágoras, vocês vão ficar íntimos dele, vão ficar chamando ele de Pit. Escutem o que eu estou dizendo. Vocês vão ouvir a sua professora de matemática falar muito nesse Pitágoras. Por isso foi o primeiro que eu trouxe, para vocês conhecerem logo ele. Pitágoras foi esse estudioso, e ele está ali com pirâmide na mão, porque os seus estudos sobre triângulos ajudaram bastante no desenvolvimento da geometria. E são estudos que nós usamos até hoje, que você vai usar até hoje nas suas aulas. O próximo é Leonard Euler. Ele viveu entre 1707 e 1783 na Suíça. Euler é provavelmente o matemático mais genial da história. O suíço escreveu quase 900 livros. E, mesmo depois de ficar cego, por volta dos 50 anos, continuou desenvolvendo teorias e solucionando problemas matemáticos. Uma das suas contribuições mais significativas foi a teoria dos grafos, que estuda a relação dos objetos de um conjunto através de suas estruturas, chamadas de grafos. Karl Gauss. Ele viveu entre 1777 e 1855. Na Alemanha, não é fácil contar todos os feitos de Gauss. Considerado o príncipe dos matemáticos, ele contribuiu para as mais diversas áreas deste campo, incluindo a teoria dos números. Uma das contribuições mais conhecidas do alemão foi para a área de estatística, com a famosa curva de Gauss em forma de cino. Sabe quando tem aquelas pesquisas de eleições, por exemplo, que as pessoas já estimam, já sabem qual é o candidato que poderia ganhar, ou que não vai ganhar, quem é que poderia ganhar, ainda fala assim, com uma margem de erro de 2%. Esses estudos aí de estatística usam muitas descobertas que foram feitas por essa pessoa aí, por esse Gauss, esse estudioso da matemática. Este jovenzinho viveu entre 1811 e 1832, na França. Gauss é o matemático mais jovem da nossa lista. Ele foi morto aos 20 anos em um duelo em nome de um amor proibido. Ele era inteligente, mas não foi sábio. Apesar do pouco tempo de vida, o francês deixou para o mundo uma de suas principais descobertas, a teoria dos grupos. Um estudo que se tornou em uma enorme contribuição para o campo da álgebra. Isso aí vocês também vão estudar lá na frente. Que é quando na matemática, nas contas, entram as letras. Entra o X. Vocês vão ver o X. Vocês vão gostar de estudar colocando o X no meio. X, Y. A teoria entre várias funções pode ser aplicada para explicar o cubo de Rubik ou o cubo mágico, como é mais conhecido. Olha aí. O que pra gente é um brinquedo, há muito tempo atrás, foi feito a partir de uma teoria matemática que foi criada há muito tempo atrás. Foi descoberta há muito tempo atrás por Évarez Galois. Olha só. Interessante. Isaac Newton viveu entre 1643 e 1722, na Inglaterra. Vamos conhecer a história dele. É bem verdade que ele é conhecido por suas leis da física. Isso aí é mais no ensino médio. Primeiro a lei de Newton, segundo a lei de Newton, você estuda em física. Mas, Newton também foi um grande matemático. Para muitos estudiosos, foi ele que inventou o cálculo infinitesimal, ou seja, de números bem pequenos. Porém, a autoria dessa descoberta foi durante muito tempo disputada com o alemão Gottfried Leibniz. Então, Isaac Newton inventou esse cálculo e até hoje esse cálculo é utilizado por engenheiros. Os engenheiros batem cabeça, estudam bastante para entender e utilizar esse cálculo que foi inventado por Newton. Eles estudam vários anos, cálculo 1, cálculo 2, por aí vai. Porque Newton inventou esse cálculo. Eles devem morrer de raiva de Newton. Mas esse cálculo é necessário para fazer essas contas com esses números bem pequenos. Porque, imagina aí, para fazer uma obra, para construir uma máquina, uma vírgula, um numerozinho, faz toda a diferença, né? Arquimedes. Já ouviram falar esse nome? Ele viveu entre 287 e 212 a.C. na Grécia. Olha aí a Grécia trazendo mais um matemático. Ele descobriu o famoso Pi. Olha esse símbolo aqui, ó. Eu estou dando spoiler do que vai ser estágio 4 e 5 e ensino médio. É isso. A matemática. Vai ter tudo isso. Vai ter X, vai ter Pi, vai ter Pitágoras, que vocês vão chamar de Pit. Ele descobriu o Pi desenvolvendo a geometria na Grécia no século 3 a.C. Imagine aí, para você medir a circunferência de um objeto retorno, de um círculo, ou medir o diâmetro de um círculo, né? Como era difícil? Como? Porque passos largos a gente pode, né? Então, ele descobriu esse número que poderia ser utilizado nessa medida aí. De circunferências, de diâmetro, de círculos. e aí deu um passo à frente na geometria na Grécia do século 3. Arquimedes também foi notável por seus trabalhos na área da física. Um dos mais conhecidos, o princípio de Arquimedes, um estudo sobre os objetos, de como os objetos se comportam quando estão submersos, que ficou conhecido como a mecânica dos fluidos. Quando ele descobriu esse princípio de Arquimedes, essa mecânica dos fluidos, foi quando ele disse aquela palavra, Eureka! Vocês conhecem? Já ouviram alguém falar assim quando consegue alguma coisa, quando descobre Eureka? O que significa conseguir? Então, essa palavra aí, essa frase, é de Arquimedes. Às vezes a gente usa, nem sabe, né? É de um matemático de 200 anos antes de Cristo. Eureka! De Arquimedes. Que significa conseguir. Ele saiu pelas ruas gritando. Euclides! Vocês já ouviram falar em Euclides? Não é Euclides da Cunha, é Euclides o matemático. Ele viveu entre por volta de 300 anos antes de Cristo. Na Grécia também. Autor de Elementos. Um dos livros mais significativos ainda hoje para o campo da matemática, é considerado o pai da geometria. Nesta obra, ele compilou informações já descobertas e incluiu outras novas hipóteses que até hoje são fundamentais para esse campo da matemática. As definições que ele propôs são conhecidas como geometria euclidiana. E o que ele descobriu até hoje nós estudamos em geometria. Quando você tiver aula de geometria, e aí você estuda a linha, reta, ponto, e todos esses assuntos, você vai ver essas proposições que são de Euclides. Empátia. Viveu entre 360 e 415 antes de Cristo. No Egito. Nós falamos que o Egito teve muita influência na matemática e só que provavelmente não há registros, né? Existem registros mais dos gregos, mas Empátia conseguiu deixar os seus registros. Nem só de homens se faz essa lista. Empátia foi professora, filha de Teon, um grande filósofo e matemático egípcio. Ela contribui para o trabalho de outros matemáticos, como Apolônios e Diopantos, se dedicando especificamente às áreas da astronomia e aritmética. Empátia também desenvolveu uma versão editada do livro Elementos, do matemático Euclides. Lembra de Euclides? Sintetizando suas informações para que fossem melhor compreendidas por seus alunos. Olha só, ela fez uma apostila do livro de Euclides, explicando melhor para os alunos entenderem aquelas informações. Olha que professora mais carinhosa, mais inteligente. Ela pegou aquilo que era difícil e explicou de forma mais fácil para os seus alunos. René Descartes, ano de nascimento e morte, ou seja, a época que ele viveu, 1596 a 1650 na França. Descartes foi filósofo e matemático que ficou conhecido por sua contribuição para o campo da geometria analítica. Suas descobertas foram essenciais para os avanços da cartografia, ou seja, da representação do espaço através dos mapas. Descartes é considerado o pai da matemática moderna. Nós vimos lá que Pitágoras é o pai da matemática clássica e Descartes é o pai da matemática moderna. Sua famosa frase citada por filósofos penso logo existo, ou seja, além de matemática ele era filósofo também. e a matemática e a filosofia estão bastante ligadas principalmente pela questão da lógica e do pensamento. E ele ao construir seus pensamentos filosóficos sobre a sua existência chegou a essa frase aí penso logo existo. Ou seja, a partir do momento que ele pensa ele tem consciência da sua existência. E essa frase é muito utilizada citada por filósofos muito famosa muito estudada de René Descartes. Leonardo Fibonacci Este rapazinho viveu entre 1170 e 1250 na Itália. Olha aí um italiano para representar o seu país. Leonardo Fibonacci foi considerado o primeiro matemático da Europa Ocidental na Idade Média. Contribuiu para as áreas da aritmética, geometria e álgebra. O seu trabalho de maior reconhecimento é a sequência de Fibonacci. Uma sequência de números cujos números são sempre o resultado da adição dos dois primeiros começando em 1. 1 e mais 1 vai dar 2 e 1 mais 2 3 2 mais 3 5 5 mais 8 13 e assim por diante. Essa descoberta é útil para as áreas da geometria, genética e até arquitetura. Agora você para um pouquinho e preste atenção que Fibonacci nasceu e viveu na Idade Média justamente naquela época em que estudar matemática e ter esses estudos era considerado superstição. ele deve ter passado maus lucrados ou deve ter tido algum algum enfrentado alguns problemas algumas dificuldades para conseguir prosseguir ou divulgar os seus estudos. Mas o seu trabalho mais reconhecido foi esse e muitas pessoas até consideram esse essa sequência aqui algo algo místico algo algo superior que está relacionado a a criação a nossa criação. que é essa sequência aqui que quando ela é aplicada a um gráfico ela forma um caracol certinho e esse mesmo formato é encontrado em várias formas na natureza. Por isso é relacionado com a criação com a mão de Deus e que são números mágicos mágicos não que são números sagrados é isso que são números sagrados é e aí talvez por isso ele conseguiu levar os seus estudos a frente né estudos de aritmética geometria e álgebra agora vou deixar um desafio pra você o nosso último matemático que nós conhecemos foi Fibonacci e essa é a sequência que ele criou cujos números são sempre o resultado da edição ou seja da soma dos dois primeiros começando em um então nós temos um somado com nada nós vamos ter o próximo número se eu tenho um somado com nada eu vou ter um aí para ter o próximo número eu vou somar ele com o anterior um mais um dois pra eu saber qual é o próximo número somo ele com o anterior um mais dois três vamos ver qual é o próximo três mais dois cinco pra saber qual é o próximo é só somar com o anterior cinco mais três oito e assim vou seguindo oito mais cinco treze treze mais oito vinte e um vinte e um mais treze trinta e quatro trinta e quatro mais vinte e um cinquenta e cinco e agora qual é o próximo número dessa sequência que vai vir aqui depois do cinquenta e cinco tá fácil né depois dessa explicação tá fácil veja aí faça as contas descubra qual é o próximo número e quais são os próximos números que vem à frente nessa sequência lembrando que pra descobrir o número que vem é só somar os dois últimos que apareceram aqui na sequência ó então você vai descobrir qual é e aí na próxima aula você vai ver se a sua resposta está certa guarda aí sua resposta da aula do desafio da aula dois e aí você vai ver se a sua resposta está ok combinado e o que aprendemos hoje hoje nós conhecemos a história de grandes homens e mulheres que revolucionaram a história através do estudo e das descobertas na área da matemática então essas pessoas lembra da mensagem do início da aula você é capaz de muito mais do que você imagina essas pessoas simplesmente foram se dedicar ao estudo aquilo que elas gostavam o que elas queriam fazer e aí essas descobertas que elas estavam fazendo e foram fazendo foram importantes para todo mundo para o desenvolvimento do mundo inteiro então aquilo que você está fazendo pode ser importante também para outras pessoas pode ser até que você não veja talvez eles nem saibam eles não sabiam que aquilo que eles estavam estudando ia ser importante para nós hoje em dia mas mesmo assim deixaram sua contribuição para o mundo e aí então essa é a mensagem que eu vou deixar para você hoje muito obrigada gente eu quero que vocês se cuidem e que logo logo a gente vai estar juntos novamente um abraço e tchau tchau para vocês e aí e aí Legenda Adriana Zanotto